Alô você, alô você, alô você, alô você, alô você! Temos Gio, volta KK Gustavo KK para a parte 4 do vídeo 13h50, KO PokerStars, né? Torneio que chegamos aí à mesa final, vamos para a quarta parte do vídeo, né? Finalizamos o vídeo 3 nessa mão, Aiz e Valete, né? Queria mandar um abraço para todos que tem me adicionado no YouTube, né? Na comunidade que está vendo os vídeos, a galera está elogiando Tem muita gente, deixa eu só, para não faltar ninguém Deixa eu tentar falar aqui o nome de algum deles que estão aí acompanhando Então vamos lá, tem o Glauber, tem o Vinícius, tem o Adriano, o Igor Tem o Nucan, Rafael Borges, o Denis Costa, o Brothers Aço, o Denis Rafael Alves também, que está aí sempre com a gente Tem o Apocalipse, o Paulo Pereira, o MGR Tem o Pablo, Procópio Tem o Búfalo, o Christian, o Dialize, né? O Sérgio Bruno, o Marcos Mello, o Peter Crouch Tem uma galera aqui, o Everton, o Canal de Cabal Esse aqui também, sempre acompanhando a gente aqui, o Marcelo, né? O Rei Sampaio, o Gilmar Prado Tem que falar o nome da galera, né? Prestigiar aí todos vocês Tiago Carvalho, Henrique Marra, né? O Ângelo Alves, o Kings Bull, brotherzão também Christian, Rafael, Bruno Martins Lá do Mais EV, brotherzão também Tem o Marcelo, o Vander, né? Tem aí mais gente aqui, o Caio Cardia Tem o Leandro, o Grande Leandro O Marcelo Neiva, enfim Tem uma galera que está acompanhando aí a gente, né? E um abraço a todos vocês Muito obrigado Felipe Macedo, como esquecer desse brother meu Vamos seguindo aqui, né? Seguindo na batida Acabamos com esse Aiz e o Valete Estamos aqui com Umas 40 blinds, né? Mais ou menos, com as 45 BB Estamos bem deep Foldamos aqui algumas mãos Vamos ver Esse Rei Valete Brother ali já sai chipando ali Umas 15 blinds, mais ou menos 13 blinds do TG Eu prefiro foldar esse Rei Valete Sem problemas O call ali do brother Segurou Continuando aqui Rei 2 fold fácil Valete 2 79 suited Agora sim Valete 10 suited Uma ótima mão para jogar um pós-flop Já abre aqui de UTG, né? Ou seja, aparentemente com range bem restrito Essa é a leitura que eles devem ter Ou seja, deve ter aqui Rei Vala Rei Dama Aiz e Rei Aiz e Dama Provavelmente isso aí Tomou um call Tomou os dois calls, né? Flop vem bom para a gente Eu coloco como bom Porque A gente fica duas pontas E ainda representa muito Rei e Dama, né? É, porque a gente está abrindo aqui de UTG, né? É, o vilão da check Eu opto por fazer a CBET, né? É um semi-blef Eu estou para duas pontas Pode ser que o turn venha a uma de pausa E ainda fica o flush draw Enfim Bate um 9 Ou 8 Enfim E aí Todos fold A gente puxa o pote Se eu dou check aqui Praticamente Eu quase que entrego a mão para o vilão aqui do cutoff, né? A não ser que eu jogue de call E aí eu vou estar representando muito Que eu estou em draw Tipo algum draw Ou talvez no máximo a Dama Porque o Rei eu betaria Enfim Acho que foi um bom pote Eyes e 6 No 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 Small No Small Blind Eu opto por foldar Né? Eyes e eyes Esse eyes e eyes aqui, cara Foi Acho que a mão mais interessante do torneio Né? Eu vou explicar a minha análise Tá? Do porquê que eu fiz tal jogada Primeiro eu abro aqui 2.2 Que é o meu raise padrão Toma um call do botão, né? A gente acerta a trinca E tem um flush draw flop, né? A gente tem um flush de honey honey Né? Um backdoor de flush Nuts no caso, né? E a gente tem trinca no flop Eu vou fazer essa c-bet aqui Ahn Porque eu acho o seguinte Pode ser que ele me dê o call Preflop Uma que eu já tô meio ativo na mão Um pouco ativo na mesa, né? Aliás Na mão não Na mesa Né? Então ele pode ter dado call No preflop Na intenção de dar o call Ahn Na c-bet, né? No pós-flop Pra ver a minha reação turn O que a gente chama de flat, né? Né? Ou float Né? Então Ahn Eu acho que pode ter muito disso aqui No range demand dele Como pode ter aqui Talvez rei dama Rei vala Né? Algumas mãos que tá no gutshot Flush draws Enfim Tem uma série de mãos Que ele pode me dar call E também ele pode me dar call Sem nada Pra tentar me flatar mesmo, né? Pra ver qual que é a minha reação no turn Então eu faço uma c-bet De menos de meio pote Né? Em torno aqui Acho que de uns 40% do pote Mais ou menos 45 Né? Ele dá call Né? No turn bate um 2 Né? E aí Eu optei por o seguinte, né? Eu optei por dar check Porque eu acho que Se ele tá no flush draw Eu acho que ele beta Sabe? Porque eu dei check agora Esse check demonstra fraqueza Né? Se ele me flatou Ele vai betar Se ele tá em flush draw Pode ser que ele bete Né? Há grandes indícios dele betar Né? Ahn Se ele tem Mão de valor Tipo Rei Rei 10 Alguma coisa assim Talvez ele vai de check Também, né? Mas enfim Eu acabei dando check Ele me beta 16 mil Num pote de quase 100 Né? Cara Aqui Eu não Pra mim não representa Muito valor, né? Pra aparentemente Ele não quer proteger Mão nenhuma Né? Ahn Eu ponho ele Praticamente em flush draw Né? Não dá pra colocar ele em ice Tipo Ice Valette Alguma coisa Porque a gente já tem dois na mão E tem mais um no bordo Então sobra só um ice Então dificilmente eu coloco ele em ice Então eu boto muito em flush draw Né? E aí Eu vou pro check raise Por quê? Porque aí eu vou cobrar Né? É Mais caro Pra ele tentar acertar o flush Né? Porque eu sei que Por exemplo Se ele der call E não acerta o flush Né? Provavelmente Eu não consigo extrair mais nada dele Né? Porque aí eu acho que ele abandona a mão Então Acho que a última street Que eu consigo Realmente Tirar valor dele Se ele tiver no flush draw É realmente agora Né? E se ele der call Eu realmente acho que ele possa estar no No flush mesmo Acho que até Tipo rei 10 Talvez ele Possa foldar Enfim Eu não sei Talvez por aí Né? Ahn Ele acaba dando call E aí eu praticamente coloco ele em flush draw mesmo O river vem um 4 Né? Pra mim 3 não existe na mão dele Pra ele fazer sequência Né? E aí o que acontece? Ahn Eu vou de bat flop Check race turn Realmente parece uma linha forte Mas como eu coloquei ele em flush draw Ahn A única forma Que eu acho que eu consigo extrair mais ficha Nesse momento do river É dando check Opa Perdão Desculpa Por que dando check? Porque As mãos que ele tá em flush draw Que ele não acertou Pode tentar blefar E aí eu consigo extrair mais alguma coisa dele Porque se eu beto aqui por exemplo Pode ter em 200 Se eu beto 50 Você tá no flush draw E não acertou no caso E aí ele folda Se eu beto 30 Eu acho que ele folda A não ser que ele seja um cara muito louco de vinho ao win Né? Mas com flush draw Falhado Mas via de regra Ele não vai Ele vai foldar Todas as mãos Que ele não acertou Né? Então eu acho que a única maneira Que eu consigo extrair mais ficha dele Nesse river É dando check Ou seja Demonstrando uma certa fraqueza ainda Né? Ahn E ele possa vir me blefar No river Porque se ele tem o flush draw falhado A única maneira dele conseguir Puxar esse pote aqui no river É betando por blef Né? E aí eu consigo extrair mais alguma coisa dele Geralmente esses bet por blef Costumam ser uns bet com valorzinho legal Tipo nesse pote de 200 Pode ser aquele beta 80 100 Então pode ser que eu ainda extraísse Uma quantidade muito boa de ficha Né? Então eu vou de check Né? Porque eu acredito que realmente Ele tá no flush draw falhado Né? E E ele dá check também Né? Incrivelmente ele mostra Ice e dama Eu tinha valor no river? Tinha Mas como que eu coloco ele no Ice e dama, cara? Bem Essa foi minha linha adotada, né? Acho que É... Claro que depois de ver as cartas Eu claro que talvez Que eu betaria no river Mas Eu só conseguia colocar ele realmente Em flush draw Pela forma que foi jogada Né? E também É difícil a gente achar Que esse último Ice Tá na mão dele aqui, né? Enfim Até É... Também porque Por exemplo Esse Ice e dama dele Ele tentou Ele quis proteger a mão Betando 16 Num pote de 100 mil fichas Enfim, cara Acho difícil ele ter Ice aqui Pra fazer esse... Esse... Esse betzinho Muito baixo Né? Enfim Podem comentar a mão O que que acham Enfim Né? Eu acho que a única forma De eu extrair realmente Era dando check call aqui Né? Check, né? No caso daria check Ele betaria Aqui só cabe o call Por quê? Porque se eu... Por exemplo Se ele beta 50 E eu vou all in De 180 Ele só vai me dar call com o quê? No caso com 3, né? Com a sequência E é a mão que eu estaria perdendo Uma vez que eu não coloquei ele em Ice, né? Eu praticamente não coloquei ele em Ice mesmo Pela situação que tava aqui Eu dou dois Ice na mão e um no bordo Putz, a chance dele ter um Ice ali é muito pequeno Então, enfim É isso aí mesmo Tá? Continuando aqui Enfim Chipamos novamente, né? Praticamente aqui 50 blinds Né? E a gente sobe aqui de par de 4 Todo mundo fold Eu acabei dando mini raise ali Foi um miss click aqui Que acabou acontecendo Geralmente eu faço 2.2 Esse 10 e 9 aqui Esse 9 e dama aqui Eu tenho que dar call É... Se eu foldei Foldei errado Não, acabei dando call O vilão Acerta ali o 10 E puxa o pote, né? Tudo bem Ok Ice e 7 A gente sobe Eu vou dar só uma pausa aqui Pra me ver Em que estágio do torneio que eu tô Se é mesa semifinal Ou se é... Se é semi-ft E por aí Tá só um segundo É assim Estamos aqui na semi-ft Semi-ft do 13,50 Né? Puxamos aqui ali Com o Ice e 7 Esse rei e dama aqui O vilão tem 3 blinds 4 blinds Então Acho que rei e dama É suficiente, né? Eu só aumento um pouco Pra isolar contra ele Né? Já Novamente A gente tá dominando o brother E novamente Ele me dá um só count Né? Acerta o 5 Né? Tô patrocinando o vilão Ah, ele acabou de cair Pô Tá de brincadeira, né? É Par de Ice de novo A gente sobe Toma uma volta Ah Essa volta aqui O que que acontece? O cara Eu beto 22 Ele bota menos de 40 Né? Eu posso voltar nele Mas eu tenho a impressão Que talvez o call Seja a melhor jogada Ah Porque Ele tá em posição Então Provavelmente Ele vai fazer uma CBET E eu Com a Ice Eu não tenho medo de nada, né? Então pode ser que Quando eu for beto ele aqui Uma vez que eu tô abrindo de UTG Tudo bem que a mesa tá Tá Short Short render aqui, né? Poucas pessoas Mas Eu acho que ele foda Grande parte das mãos dele, né? E ele pode tá me tribetando Porque ele tem mais ficha que eu, né? Tá CMFT Então tem todo Esse processo, né? Poderia só dar o O call Mas poderia também For betar Acho as duas linhas boas Eu optei por for bet Por for bet Mas eu acho que hoje O call seria uma jogada Mais lucrativa Porque Provavelmente ele vai atolar Uma CBET aqui A Ice Ice A gente tá na frente de qualquer coisa, né? Ele acaba foldando Realmente O call Acho que era a melhor jogada Dama a dama aqui O vilão vai ao in Já facilita, né? Tem a Ice e 6 A gente puxa Isso aí, beleza Já tamo aí com 500 mil fichas 50 blinds 55 blinds Mantendo aí nosso padrão Eu optei por foldar Esse 5 e 6 Era uma mão que Tranquilo de abrir Mas eu optei por foldar Também não condeno 9 dama aqui Fold fácil Parte 8 O vilão tá deep Eu dei call Mais pro 7 value Pode ser que alguém Queira Tribetar Tá? Mesmo porque Quando eu dei esse call aqui Eu dou grande chance Pro ando aqui Vim por cima, né? Apesar que ele não tem Grandes fold acts Né? Ele tem Aqui 8 blinds 9 blinds, né? Com small Com big Então Poderia esquisar Parada Ficaria ruim Pra nós dois aqui Mas enfim Eu dei check Ele deu check behind Eu tinha que dar Aqui é o seguinte Se eu dou call Provavelmente ele vem Com outra bet river Né? Com uma carta Que provavelmente Não vai mudar Muita coisa Eu tenho que optar Eu tenho que optar Ou por Fazer o call Já pensando que eu vou dar O call river Né? Porque eu acho que ele vai Se betar o river Ele vai betar o river Também Né? Ou eu já abandono direto Acho que eu tenho que pensar Nessa linha Eu optei pelo call Logo eu tenho que dar call No river também E aí eu abandono Mal jogado Né? A chance dele betar river Aqui também Ia ser muito grande Uma vez que eu dei Só call flop Né? No turn Perdão Então Provavelmente eu já saberia Que ele ia botar Dois barril aqui Do turn river Então eu desse Se eu desse call Eu tinha que dar call river também Achando que o meu 8 Estava na frente Né? Ou se não Já foldar no turn mesmo Aise 8 A gente sobe tranquilo Tomou uma volta Aqui É fold Tenho o que falar Aise 8 Pode estar bem atrás Parte 5 A gente sobe do botão Todo mundo folda Tranquilo Parte 7 Eu subo Tomo mais uma volta Desse vilão Né? Aqui o seguinte O vilão está bem Deep, né? Assim Ele deve estar aí Com umas 40 blinds Eu também Né? Eu posso dar call Para tentar acertar a sequência Ou perdão Para tentar acertar a trinca Né? E tentar extrair o máximo Possível do vilão Né? Como Eu acho que Forbet aqui Ele pode me dar call E eu vou jogar Um par de 7 Fora de posição Então um par de 7 Fora de posição É meio ruim Né? Para mim Forbetar esse cara Então talvez Aqui o call Ou o fold Para mim seria Talvez a melhor opção Call para tentar acertar a trinca E o fold Porque eu acho que o par de 7 Pode estar atrás mesmo Então eu acabo dando call A gente acerta a trinca E aqui a gente tem que Imaginar Como que a gente pode jogar Essa mão Eu tenho uma linha Que eu costumo adotar Que funciona muito bem Com donkeys Né? Que é onde eu costumo mais jogar Que é micro e low Então aqui já tem É um 13,50 Aparentemente Quem está aqui agora Já é tudo reg Né? São os jogadores bons Né? Mas o que que acontece? Eu costumo fazer um bet baixo Uma donkey bet Né? Uma vez que ele foi o agressor Uma donkey bet aqui Baixa Né? Na intenção Ou de tomar um mínimo Call Ou tomar uma volta Quando eu tomo call Eu vou de check turn Por quê? Porque eu já betei Já deu uma donkey bet Que é uma Induzir que é uma fraqueza Né? E eu ainda faço um size Um pouco mais baixo Né? Para também induzir Que é fraco E aí quando eu dou check turn O cara acha realmente Que ele está na frente Eu já vi o cara Atolar com flash draw O cara atolar com ice high Enfim Costuma funcionar muito bem Com reg Eu já Não sei Ó Você pode ver que O bet poderia ter sido Um pouco maior Né? Também exagerei Na No valor Pô O fote tem 140 O bet 35 Enfim Né? Tinha que ser Pelo menos uns cinquentinhos Um terço do pote Tá tranquilo Ele acaba me fazendo A volta Né? O que a gente comentou Então ele Aqui eu já não pretendo Abandonar esse par de 7 Mais Tá? Independente Aqui eu já não pretendo Abandonar o par de 7 Eu não sei que seja Bata uma coisa muito escrota Aqui Que vai me fazer largar Aí eu venho de call Que é Costumo Por quê? Porque se ele estiver Blefando E eu volto dos 90 Ele vai foldar Né? E se eu Dei call E vou de check turn Eu dou mais uma chance Para ele tentar Botar mais uma aqui Entendeu? Ele botar mais uma aqui Ou por blef Ou com rei mesmo Quando eu venho de check Ele acha que o rei dele é monstro Enfim Aí eu dou check O ruim Ele é um reg Né? Ele dá check behind Provavelmente ele estranhou Muita jogada Né? E aqui eu saí de bet Por valor no river Né? E ele acaba foldando Então Mostra Já se mostra Que é uma tática Que não costuma funcionar Tão bem contra a reg Né? Mas enfim Conseguimos extrair Um bom valor Não é de todo mal Né? Vamos ao seguinte Rei 7 O vilão aqui Skipa Né? Ele bota mini raise Eu vou Tribetar ele aqui Na casa Eu tribetei Eu tribetei ele Por blef mesmo Né? Rei 7 Né? Eu estou jogando em posição Aqui é blood war Tem todo um histórico Aqui né? Envolvido Ele acaba dando call A gente acerta um flop mágico Vou tentar de novo Induzir Alguma jogada Pode ver que o beto fraco Né? Beto 40 Não pode de 130 Né? Ele acaba dando call Bate um ice Ele dá check Eu dou check behind Pra induzir que eu não tinha nada No flop Né? Aqui é um caso específico Né? Porque é blinds É briga de blinds Ele vem de 60 Eu vou de all in Não gosto Pode ser sincero Tá? Porque Eu ponho ele em all in Tudo bem que o pot Tinha aqui Até então Agora tem 280 Né? Mas eu não gosto Porque com que mãos Que eu vou tomar o call Né? Enfim Talvez fulado Se bem que eu não largo Esse rei 7 Eu não largo mais esse rei 7 Né? Então Acho que eu poderia Botar aqui 180 mil Que eu acho que ele daria Call com ice Alguma coisa assim Com o chove Ele só me põe realmente Na trinca E eu perco o valor Aqui no river Tá? Então Poderia ter feito De outra forma Eu não gosto Eu não gosto